Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais, tudo tranquilo. Meus amigos, máquinas de mineradores estão sendo desligadas por todo o globo terrestre, pois a mineração do Ethereum passou do Proof of Work, que é a prova de trabalho, para o Proof of Stake. E a pergunta que você deve estar se fazendo, como minerar o Ethereum? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tim-tim por tim-tim. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matudo. Já peço a você aí que sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Meus amigos, a Demerge aconteceu e foi um sucesso. Prova disso, a gente já pode vir aqui para a tela do meu computador, que nós vamos olhar aqui, olha. A atualização Demerge do Ethereum é concluída com sucesso. Primeiro passo para um sistema mais maduro, diz o cofundador Vitalik Buterin. Meus amigos, estou vendo por aí uma grande crítica à centralização que ocorreu pós esse novo sistema de mineração ser ativado, que tem dois apenas com quase 45% dos nós ativos. Quero chamar a atenção de vocês que, para que você possa minerar sozinho, você precisa de 32 Ethereums e saber montar um Node, fazer um nó, aprender a fazer esse nó, essa amarração, para que você consiga minerar diretamente na blockchain da Ethereum. Se você não sabe fazer isso ou não tem aí 300 ou 400 mil reais para ter 32 Ethereums, mas, mesmo assim, quer saber como minerar, este é o vídeo que você tem que prestar muita atenção, pois é possível você minerar com qualquer quantidade de Ethereum. Por mais ímpima que você pensa que seja a sua quantidade de Ethereum que você tem em carteira, você já vai conseguir. O método que nós vamos utilizar é o método da Binance, e eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Bom, aqui agora nós vamos diretamente para o site da Binance, você faz o seu login, você vai cair nessa tela, você vem aqui em Earn, você clica aqui em Binance Earn, e vai aparecer para vocês essa tela, você vai clicar aqui embaixo, olha, Staking de Ethereum 2.0. É só clicar nele, é muito fácil, muito fácil mesmo. E quando você faz aí o seu staking por aqui, você vai receber como recibo o BAT, o BAT que é o token sintético do Ethereum criado pela Binance, que é como se fosse um recibo que você tem esses Ethereums e você vai pegar assim que eles forem destrancados. E aí está um ponto importantíssimo que você tem que prestar atenção. A Ethereum 2.0, que foi o demerge, essa atualização, ela possibilitou o stake do Ethereum e não tem como recuperar os Ethereums por enquanto. Uma vez feito o stake, lá no stake ele permanece. Mas vai ser assim para o resto da vida? Eu vou perder os meus Ethereums que eu coloquei ali? Lógico que não, gente. Tem gente vendendo informação falsa para vocês aí em vários canais, em vários sites de notícias. A próxima atualização da Ethereum já vai vir para desbloquear. É lógico que ela está prevista para ocorrer entre 365 dias e dois anos depois. Então é um prazo que você tem que considerar se você vai querer deixar esse dinheiro travado lá. Mas, se você stakear, saiba que não tem como retirar até essa próxima atualização. Isso é um ponto importantíssimo. Então, se você stake na Binance, não adianta você chamar suporte, brigar com a Binance, brigar com o CZ, mandar um tweet para o CZ, marcar ele falando que ele está te roubando. Não, para. Todo mundo está avisando isso, pelo menos os canais sérios. E desde quando eu falei que era possível fazer esse stake na Binance, gerando o bet, eu falo e friso para vocês. Vai ficar travado e só vai liberar na próxima atualização. Prestou atenção? Então, para aí de chorar. Deixa ele render e vamos ser felizes. Porque muita gente quer minerar, mas não tem condição de fazer a mineração sozinho. Então, você vai clicar aqui, olha, em faça seu stake agora. Meus amigos, quando você tem Ethereum aqui, fica disponível. Eu não estou com eles aqui. Meus estão dentro da Uniswap. Então, quando você está por aqui, olha, vai aparecer a sua quantidade de Ethereum. É só você clicar aqui na quantidade que você quer e clique aqui. Ele faz a distribuição para o bet e logo em seguida aqui você coloca que leu e concorda com tudo e aparece aqui o confirmar. Confirmou? Já era. Está travado. Só libera quando a atualização da Ethereum ocorrer. E até lá você vai recebendo aí a porcentagem da mineração que os seus Ethereums, que a sua quantidade de Ethereums vai gerar para você. Então, é muito simples, muito fácil de entender. Não tem enrosco. Essa é a única forma de minerar Ethereum agora. Não tem mais o Proof of Work. Proof of Stake é o que veio para ficar. Se você não entende o que foi essa transição, vou explicar bem rapidinho. Como eu disse, máquinas de mineradores estão sendo desligadas ao redor do mundo porque antes você minerava o Ethereum através de placas de vídeo. Hoje não mais. Você tem que ter aí o Ethereum dentro da sua carteira ou dentro da sua corretora para que você possa fazer essa mineração. Hoje o Ethereum é por prova de participação, que é ter o Ethereum. Então, você minera o Ethereum tendo o Ethereum. Tem conseguido entender aí? É bem simples, bem fácil. E quando isso mudou, o que ocorreu? Nós temos esse site aqui, olha. O Ultrasound Money, que mostra para a gente o quanto de Ethereum que já foi queimado. Mostra para a gente vários dados das taxas de giveaway, das taxas de gas fee. Mostra muita coisa para nós. Ele mostra quantos Ethereums, aqui, olha, conforme eu falei, já foram queimados. E o mais importante que nós devemos focar agora é que a taxa de giveaway, que é a taxa do Ethereum, ela tem que ficar acima de 25. Se ela ficar acima de 25, o Ethereum se torna deflacionário. E aí sim, nós começaremos a sentir os efeitos que o Demerge proporcionarão ao Ethereum. Então, meus amigos, como eu disse nos últimos vídeos que eu falei sobre a Demerge, não esperem que o Ethereum, de uma hora para outra, boom, explodiu, vá embora. Não, a Demerge não é isso. Ela precisa ser sentida pelos investidores para que mais Ethereums possam ser colocados em stake a todo momento. E por falar em momento, neste exato, nós estamos com 13,9 milhões de Ethereum em stake. Isso é mais de 10% do projeto. Se a gente conseguisse chegar em 30%, 40%, com toda certeza nós viríamos aí o Ethereum, aí sim, podendo disparar. Se você tem alguma dúvida ou quer saber algo mais sobre o Ethereum 2.0 e a nova forma de mineração de Ethereum, deixa para mim nos comentários que eu teria o maior prazer em esclarecer para vocês. Se você ainda não tem uma conta na Binance, o link para que você possa abrir também está na descrição. Grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.